O que é o Fábio Alves? Botafogo na Paraíba em três cobranças. A confiança está lá em cima. Bateu, foi o Fábio Alves direto. E que surpresa foi essa. O Fábio Alves quase faz o gol. Que defesa do Ronaldo Estrada. Fábio Alves, Marcos Aurélio, dá um toquinho curto. Recebe Fábio Alves de direita. Enfia para o Nando a chegada do Botafogo. A batida do Nando. Autorizado. A batida vai com efeito Nando. Fortaleza. Aí vem o Belo. A bola sobe. Bola lançada, Marcelo Boeck. Ribeiro. Para fazer o corte de qualquer maneira. Aí o Fábio Alves dá sobra. Vai mandar daí. Fábio Alves arriscou. Cozinho, meus amigos. O Botafogo começa em cima. Chegando dentro da área. A bola ajeitada tem cruzamento do Fábio Alves. Tentativo do desvio. O Botafogo. E o do. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto